O ser humano não se explica sem a divindade. Claro, não quer dizer que você não possa ter filósofos que sejam ateus e sejam grandes filósofos dentro de certas características. São gente brilhante, são gente que traz luzes sobre certos aspectos, que às vezes explicam algo da sociedade, algo do outro ser humano, prescindindo de fato da divindade. Mas eu digo para vocês, se você vai mais a fundo, chega um momento em que você não tem uma explicação sem chegar à divindade, sem chegar em Deus. Isso é filosófico, só estou falando de razão, não estou entrando ainda no âmbito da fé. Não, isso é a razão da conta de explicação, precisa de revelação, isso não é domingo da teologia absolutamente, isso é filosofia mesmo. Agora, o que acontece? A pessoa que nega a Deus, ela está como um mutilão da própria razão. Total. A razão humana, quando você afasta Deus totalmente dela, você a mutila. Então, não é que você torna o ser humano independente quando você mata Deus, você torna o ser humano diminuído. Então, isso acontece bastante. Uma das nossas disciplinas, justamente, eu que vou dar essa daí, a metafísica 3, é o pensamento a respeito de Deus que a gente pode ter com a razão. Mas, de certo modo, eu diria para vocês, isso está por trás de tudo. Por que as coisas são como são? Por que, se eu jogo uma semente, nasce uma árvore? Posso ter uma certa explicação no nível biológico, que vai dizer que, bom, aquela semente vai chupar água, e vai pouco a pouco, eu consigo descrever. Mas o porquê? O porquê eu não chego. Então, eu posso simplesmente dizer, não, isso aqui não é um tema para estudar. Como que não é um tema para estudar? Como que não é um tema para eu refletir? Como que não é um tema para eu pensar? Sem dúvida que é. Para a filosofia não há tema proibido. Ela entra em todos os âmbitos. E eu quero, justamente, enfrentar isso. Quer dizer que, em cada momento, eu vou ter que falar de Deus? Não. Eu vou fazer uma filosofia da natureza, eu vou falar da forma, vocês vão ter chance de fazer isso comigo, né? Vou falar de forma, vou falar de substância, vou falar de acidente, vou falar de ato, de potência. Mas, quando a gente vai avançando, vai chegar o momento. Então, Hitler até diria, né? Quer dizer, essa falta de confiança que a gente estava falando, de fato, acaba redundando numa falta de confiança, numa explicação mais profunda, numa falta de confiança da própria razão. Curioso, né? Curioso isso tudo. E, no final, falta de confiança em si mesmo. Porque o ser humano acaba desesperado. Bom, mas daí você tem experiência melhor do que qualquer um, né? Exato. O ser humano é desesperado e cínico. É. E o cinismo é uma das coisas mais terríveis para o coração humano. Mais terríveis. Às vezes o ódio é menos pior do que o cinismo, né? O ódio é assim, daí é um movimento. Tem um movimento ali, está indo na direção errada. Você manobra, ele volta. Agora, o cinismo é aquela coisa assim, não, a realidade é só isso mesmo. E é verdade, se você, a mente ou a pessoa que ela está acostumada a receber explicações acerca das suas dúvidas mais profundas, né? Que são explicações sempre materiais, essa pessoa se torna cínica em algum momento da sua vida e entristecida. Isso aí é, assim, é 2 mais 2. É 2 mais 2 igual a 4, assim, é batata, né? Claro, óbvio. Imagina que triste, Renatão, se uma criança pergunta para um pai ou depois uma pessoa refletindo na adolescência ou até um adulto, ele olha para a terra e vê uma semente, o exemplo que você deu, uma semente caindo na terra. E ele começa a se indagar sobre aquilo. Flória, por que que essa semente, ela cresce? E ela cresce, ela se transforma em uma outra coisa, ela se transforma em uma árvore, né? E ele recebe ali uma resposta simplesmente biológica, né? Da botânica. Vamos falar só. A botânica, ela vai explicar uma parte desse movimento. Uma parte do movimento a botânica vai explicar. Mas não é tudo, né? Por assim dizer, é uma visão muito limitada da realidade. Flória, vamos lá. E a explicação poética acerca desse crescimento? Cadê? A poética no sentido como você compreende poesia mesmo. Não estou nem dizendo a poética formal, mas a poética... Mas dê-me uma explicação poética sobre isso. Tem explicações que são muito mais profundas, né? Há poesias ou há cantos ou há hinos acerca do crescer da semente que são muito mais profundas, são muito mais, muitas vezes, contundentes para o teu coração, são muito mais convincentes, às vezes, do que uma explicação botânica, que é uma parte da realidade apenas. Isso não é infantilismo, isso não é puerilidade, pelo contrário, né? Puerilidade é você diminuir a explicação das coisas, não ampliar, não aumentar, não compreender o todo. Flória, vamos lá, vamos lá. A gente sabe que... Bem, isso está na física, né? De Aristóteles. Flória, as coisas, tudo que é material tem quatro qualidades, né? O quente, o frio, o seco e o úmido. E da combinação dessas qualidades, você pega os elementos fundamentais, né? São terra, fogo, ar e água, por exemplo. Olha que coisa bonita. Para uma semente crescer, para ela virar uma árvore, ela precisa ser jogada num solo, terra, arado, ar, irrigado, água e iluminado pelo sol, pelo fogo. Fogo. Quando você tem a articulação desses quatro elementos, bem, haverá o crescimento, então, da semente numa árvore. Isso vai ser muito bonito, porra. Você vai ter uma explicação do crescimento da árvore, ou de por que uma semente vira árvore, por um ponto de vista simbólico. E esse ponto de vista simbólico pode sonar poesia. Isso pode ser muito mais convincente para a tua pergunta, você pode trazer... Não é convincente, pode trazer explicações, pode trazer uma iluminação para questões da tua vida mesmo. Tua vida amorosa, inclusive. Que são muito mais eficazes e contundentes. Tua vida amorosa, inclusive. Tua vida amorosa, inclusive.